As ações das Forças Armadas não se limitaram ao enfrentamento das grandes tragédias. Do esporte à saúde, os militares também marcaram forte presença. Distribuição de água no semiárido, acolhimento de imigrantes venezuelanos, apoio logístico para transplantes de órgãos humanos. Esporte que vai de crianças carentes a atletas de alto rendimento. Todos esses projetos têm em comum as Forças Armadas. Ele tem um papel social muito importante pela capilaridade que as Forças Armadas têm, para nesse aspecto, particularmente, o Exército. Então, os programas sociais implantados pelas Forças Armadas, ele tem uma abrangência no território nacional como um todo. 705 militares participam da operação acolhida em Roraima. Eles são responsáveis pela logística da Força-Tarefa, que recebe e distribui pelos estados brasileiros, venezuelanos fugidos da crise no país vizinho. Desde 2017, mais de 210 mil solicitaram refúgio ou residência no Brasil. A Polícia Federal faz o processo migratório em Pacaraima. Os protocolos, tanto por refúgio ou por residência, já saem prontos. O CPF já sai retirado e, em alguns casos, a carteira de trabalho. Então, quando esse venezuelano, venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Há 20 anos, em uma outra frente de atuação, o Exército realiza a Operação Carro-Pipa, que leva água potável para os moradores das áreas mais secas do país. Todo mês, cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas são atendidas em aproximadamente 500 municípios do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Maura, que mora na área rural de Petrolina, em Pernambuco, é uma das contempladas. Foi bom porque o Exército agora está botando água, né? Para nós, que era ruim antigamente, difícil de água, nós comprava. Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, né? Tem água para poder nós beber, né? Cozinhar. No esporte, as Forças Armadas também marcam presença. O programa Forças do Esporte atende jovens carentes no horário contrário ao das aulas. As atividades acontecem nas instalações militares. Já o projeto João do Pulo oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes com deficiência. Tem ainda o programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Este ano, os militares retornaram dos sétimos Jogos Mundiais Militares da China na terceira colocação geral entre 109 países, com 88 medalhas. E se o assunto é saúde, também tem militar na área. A Força Aérea Brasileira mantém uma aeronave disponível 24 horas por dia para o transporte de órgãos para transplante. Em 2019, a FAB transportou mais de 120 órgãos. A Força Aérea, ela leva aí a possibilidade de salvar vidas com o transporte de órgãos para serem plantados, né? Então, isso aí é muito bom. É mais uma contribuição que as Forças Armadas, nesse caso, a Força Aérea, dão aí ao país.